Olha, dá pra chamar um jogo de terceira rodada de campeonato brasileiro de jogo grande? Ah cara, eu chamo. Eu considero assim. Você recebeu o Internacional, com o time que tem, com a expectativa que tem o Internacional. Eu acho que quando a gente fala de jogo grande, a gente também fala do adversário. É legal enfrentar adversário grande. Ah, Thiago, mas você não preferia enfrentar 38 vezes o esportivo ameliano pra ser campeão brasileiro? Cara, preferia. Mas eu acho que quem vive só de esportivo ameliano, em algum momento vai ficar chato. Então assim, é legal enfrentar adversário grande, é legal vencer de adversário grande. E o Inter é esse adversário grande. Como, por exemplo, o Inter foi em 2019 esse adversário grande. Você acha que não engrandeceu a campanha da Copa do Brasil, por exemplo? Ter vencido o Grêmio, ter vencido o Flamengo, ter vencido o Internacional, óbvio que engrandece. Óbvio que transforma a narrativa numa narrativa muito mais legal. Aí você tem ali o Atlético podendo derrotar o Internacional. Porque não é a derrota contra o Grêmio que tira minha confiança nessa equipe. A derrota contra o Grêmio me cria algumas dúvidas em relação a algumas preferências do técnico Kuka. E algumas dúvidas em relação a postura de alguns jogadores que realmente eu não sei se a gente tem que aceitar. Mas que esse time tem muita potência, menor dúvida. Enfrentar o Internacional é muito difícil. Mas enfrentar o Atlético na Arena da Baixada, meu cara, também é muito difícil. E eu tenho certeza que o fato do Atlético também ser um time muito forte é o que transforma isso em um jogo grande. Como vai ser o jogo grande contra o Flamengo, como vai ser o jogo grande contra o Palmeiras, como vai ser o jogo grande contra o Fluminense. O Campeonato Brasileiro, ele é o campeonato mais difícil que o Atlético disputa exatamente por isso. Porque é um campeonato de 38 rodadas, onde você tem pelo menos a metade ali adversários do mais alto nível. Isso você sendo um time de alto nível. Quando o Atlético entrar em campo 4 da tarde contra o Inter, a gente pode ter dentro de campo um goleiro de Copa do Mundo, como o Rocher, e um goleiro de seleção brasileira, como o Bento. A gente pode ter os dois melhores laterais da América do Sul, direitos, Fabrício Bustos e Léo Godoy. A gente pode ter zagueiros de nível alto, a carreira do Thiago. Um zagueiro de Copa do Mundo, como o Mercado. Um zagueiro em alto nível, como o Vitão. Um esquível pelo lado do Atlético, um jogador de seleção argentina. Aí no meio campo, cara, um Fernando que ganhou tudo na Europa. E do lado do Atlético, um Fernandinho. Aí, pô, pode ter um Alan Patrick, um Maurício, jogador de extrema qualidade. O Atlético pode ter o Zapele, pode ter um Canóbico também, um jogador de Copa do Mundo. Aí na frente, um Atlético com uma estreana, com o Pablo Inter, com o Alário, com o Borré, com o Valencia. Então, assim, é um jogo legal de se acompanhar, é um jogo legal de se viver, de se respirar. E o Atlético, ele se justifica como um time que, em muitos momentos, alcançou um protagonismo nos últimos anos, exatamente por ser um time que cresce nesses momentos, né? Exatamente por ser um time que se supera nesses momentos, exatamente por ser um time que se justifica nesses momentos. Como se justificou contra a Grêmio, o Flamengo, o Inter em 19. Como se justificou contra a Boca, como se justificou contra a River, como se justificou contra a Penharol, contra a LDU, contra o Bragantino, contra a Palmeiras, contra o Estudiantes, contra a Libertá. O que não faltou ali foram momentos que, mesmo não sendo o favorito, eu nem sei se eu posso colocar o Atlético como favorito contra o Inter, mas o Atlético se justificou. O Atlético se bancou, o Atlético se estabeleceu. E tá na hora de começar a se estabelecer na temporada 2024. Tá na hora de começar a viver esses jogos na temporada 2024. A gente tá em abril, beleza, já foi uma temporada com título e tudo mais, mas é uma temporada que ela só vai ficar ainda mais atraente pro torcedor do Atlético quando o Atlético começar a jogar esses jogos e quando o Atlético começar a vencer esses jogos. Quando o Atlético começar a receber o Internacional e ganhar do Internacional. O torcedor do Atlético, ele quer viver um final de domingo sorridente porque deu tudo certo contra o Inter. O Atlético de Cano quer viver uma segunda-feira feliz porque deu tudo certo contra o Inter, aí depois já pensa em Sul-Americana de novo, aí já pensa em sequência de campeonato brasileiro. Porque o segredo do sucesso no futebol brasileiro não é tempo, não é projeto, não é nada disso, é vitória. Eu não tô aqui pra jogar contra o sistema. Você ganha, você vai dando sequência. Você ganha, você vai dando sequência. O futebol brasileiro, ele te exige sempre estar ganhando. Sempre, 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 sempre. Porque não é só questão de tabela, é questão de clima, é questão de ambiente, é questão de confiança. É questão de credibilidade do trabalho que vem sendo feito. E é isso que o Atlético, ele também tem que buscar. Até agora, o trabalho do Cuca, apesar da derrota contra o Grêmio, acho que dá pra avaliar com um trabalho ótimo. Só que, cara, perde mais um jogo só pra ver o que que acontece. Então, um jogo grande, ele também tem poder de te jogar lá em cima e de te desmoronar e te botar lá embaixo. Então, é um jogo muito mental. É um jogo que tem, como eu falei, muito jogador bom. É um jogo que tem muitas nuances técnicas e táticas. Eu acho que vai ser um baita confronto do Kudir contra o Cuca. Inclusive, é algo que eu tô pensando até fazer um vídeo específico no dia do jogo. Mas, eu acho que tem muito ali do lado mental. E eu não sei se o Atlético tá na frente do Inter. Durante muito tempo, nos últimos anos, teve. O Inter, em muitos momentos importantes, se mostrou um time muito frágil. O Atlético, em muitos momentos importantes, se mostrou um time muito forte. Tanto que a gente vê os títulos recentes. O Inter tem mais títulos que o Atlético na história, mas o Atlético conquistou mais do que o Inter recentemente. Só que, é um Inter mais cascudo, é um Inter mais experiente. E, se duvidar, é até um Inter melhor, tecnicamente. Só que, em jogo grande, não basta só você ser melhor, tecnicamente. E eu quero ver muito a postura do Atlético. Eu quero ver muito a personalidade do Atlético. Que é uma aposta que eu tenho. Que esse time é um time de muita personalidade. É um time que abraça esses momentos, quer viver, desfrutar. E, cara, gosta de ganhar em jogo grande. Eu vi os bastidores contra o Cuiabá. O Eric, ele falou uma parada que me pegou muito. Que foi, a gente tem que voltar a ser Atlético aqui dentro. E, quando ele fala voltar a ser Atlético aqui dentro, ele não tá falando de ser o Atlético de 2014, de 2015, de 2007, de 2008. Ele tá falando do Atlético nos grandes momentos. E, até nesses grandes momentos, o Atlético crescia nos jogos maiores. Então, assim, é abraçar essa personalidade. É abraçar esse desejo de vivenciar e derrotar grandes adversários. É abraçar essa vontade de ser grande e ir pra cima do Inter. Eu optaria por um time, cara, voltado pro talento, mais do que pra competitividade. Eu acho que você vai ter que competir. Eu acho importante você ter o Canobi. Eu acho importante você ter o Eric. Mas eu queria ver gente ali com capacidade de desequilibrar a partir do talento. Christian, Zappelli, Fernandinho, Mastriani, Pablo. Eu acho que essas peças ali, elas... Elas aproximam o Atlético da vitória porque elas aproximam o Atlético do gol. A parte competitiva é não tomar gol. Mas a parte do talento é fazer gol. Eu separo muito assim. Um jogador talentoso bota o Atlético na cara do gol. Óbvio que, porra, uma pressão bem feita do Canobi pode também gerar um lance de gol. Mas, na maioria das vezes, é isso. Uma bola do Zappelli, uma bola do Christian, uma bola do Fernandinho bota a gente ali na cara do gol. Mas, assim, você tem que competir, tem que pressionar, tem que provocar o adversário ao erro pra ele não chegar. Não vai ser fácil. Mas eu confesso que eu tô animado. Eu gosto desse tipo de jogo. Gosto de vivenciar aqui no canal esse tipo de jogo. Gosto de vivenciar aqui no canal jogos que... O Atlético é grande. E eu quero ver esse Atlético grande. A gente já viu algo bem ruim contra o Grêmio, né? Agora tá na hora também de... De usufruir o lado positivo do... Dos grandes momentos que a temporada te proporciona. E a partir de agora a temporada vai te proporcionar grandes momentos o seu tempo inteiro. Vai de como você reagir também, né? Porque chega o momento que o seu Atlético não se justifica, esses grandes momentos também não são mais grandes momentos. Mas se o Atlético porra o Inter, se o Atlético porra sei lá quem, se o Atlético porra sei lá quem... E você vê um equilíbrio. Ganha um, perde o outro, ganha dois, ganha três. Aí sim vai ser um grande momento. Se o Atlético porra saco de pancada eu não tenho o que fazer. Mas não vai ser não. Acredito no Atlético. Acredito bastante no Atlético. Vamos pra cima do Inter. E que a Arena da Baixada faça diferença. A Arena vai ser um fator muito legal pra esse jogo. Muito, muito, muito legal pra esse jogo. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.